Mostra sua cara de delinquente, de delinquente Louca pra fazer a minha mente, se quiser trocar tem no pente Sabe que eu sou moleque solto, moleque solto Tô sempre no jogo, suas ideias ficam só pra fetiche Porque eu gosto de seu jeito de louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Ela ainda faz amor gostoso, pra me manter vendo seu mel Diz ela que eu tenho o que merecer, andar na linha no rolê Vou deixar você fazer a sua cena, hoje eu não tô querendo encrenca Mina de pavio curta, é sinônimo de encrenca A noite pode acabar mal, você tem um dom de estranha geral Que me nazica, até achou minha foto no contato da sua inimiga Amiga, 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 amiga Hey, ó Mostra sua cara de delinquente, de delinquente Louca pra fazer a minha mente, se quiser trocar tem no pente Sabe que eu sou moleque solto, moleque solto Tô sempre no jogo, suas ideias ficam só pra fetiche Porque eu gosto de seu jeito de louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Se é verdade que sente por mim, sabendo que oficial é brava Seriam solidárias comigo, nem passariam na minha porta Só rumo a desaforadas, querem mesmo que a notícia se espalhe Mas meu coração é mole, se for eu vou sentir saudade Saudade, saudade, saudade Que tal todo mundo fazer as pazes?